Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, começar aqui a nossa programação da semana. E nessa semana, começando um pouquinho diferente da nossa toada, cobrindo um evento cultural que ocorreu na cidade de São José dos Campos, na casa de show Ocus Pocos, uma casa, para quem conhece aqui a região, é uma casa bastante famosa. E eu estive cobrindo o festival de rock do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, que contou com cinco bandas. PSHC, o Anversa, que inclusive já esteve no Mesa de Debates, também teve o Meneche de Cadáver e o Rorroplente, bandas que já conversaram aqui com o canal. No evento do Sindicato dos Metalúrgicos, na Ocus Pocos, teve uma exposição de fotos do Pinheirinhos, do 11 anos do lamentável acontecimento, que esteve na frente desse lamentável acontecimento, que foi o Geraldo Alckmin. Então, fique aí com a gente e veja aí como que foi mais um evento que a gente fez a cobertura. Forte abraço e fui! Eu estou aqui com o Heller, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, militante do PSTU. Heller, primeiramente, qual é a importância para você, do sindicato, realizar essas atividades? O sindicato existe, em primeiro lugar, para organizar a luta dos trabalhadores. E a gente sabe o quanto que os trabalhadores e a população em geral nessa sociedade são carentes de cultura. Então, o nosso sindicato faz os eventos de rock, como esse que está acontecendo aqui hoje, que é som pesado. A gente faz os eventos de samba, a gente faz os festivales do Metalúrgico, enfim. A gente sabe que na categoria tem aquele que gosta de rock, tem aquele que gosta de samba, você tem aquele que gosta de sertanejo. A gente acha que é importante que o sindicato, ele não só organize a luta, mas também invista em atividades culturais, sociais e esportivas para os trabalhadores. E para a gente finalizar aqui o nosso papo, mais uma vez, relembrando o Pinheirinho. Exato, isso que é o mais importante. A gente não faz apenas o evento para ter música. A gente faz o evento para discutir cultura e para discutir também os temas que acontecem no nosso país. E a cada evento a gente escolhe um tema. Dessa vez o tema da desocupação do Pinheirinho e a gente acha que é importante. A turma está aqui para ouvir o rock'n'roll, curtir uma música, mas tem que entender também um pouco de como funciona a sociedade. Nesse sentido, a gente se utiliza das atividades para a gente estar colocando também o nosso posicionamento político, principalmente para essa juventude que acompanha esse tipo de evento. Então é isso aí. Muito obrigado, Weller. Valeu. Vamos seguir organizando as atividades para os trabalhadores. Eu estou aqui com o Bob, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Está organizando aqui mais um evento aqui na Pocos Pocos. Bob, primeiramente, do que se trata esse evento? Esse evento é o Sindicato Rock Fashion, um evento de bandas autorais. O que a gente está trazendo, o Sindicato está promovendo a cultura e junto com isso estamos fazendo a exposição de 10 anos de desocupação do Pinheirinho. Perfeito. E o Bob, a gente fala de Pinheirinho, a gente tem que falar também, né? Colocar o dedo na ferida em alguns setores da esquerda, né? Que falar de Geraldo Alckmin, que era governador da época. O que dizer sobre isso? Geraldo Alckmin tem essa mácula aí, né? Estava sob o comando dele e esse massacre não pode ser esquecido porque foi a maior operação militar do estado de São Paulo para retirar pobre trabalhador a favor de uma única pessoa, que é uma massa falida, que está até lá hoje o terreno. E essas pessoas foram brutalmente violentadas, tinham seus direitos violentados porque são pobres e trabalhadores. Isso aí está na conta do Alckmin e do Cury, né? E tem gente que aposta nisso, né? Nessa frente ampla para combater a extrema-direita, é possível? Eu acho que essa frente ampla a gente tem que tomar um pouco de cuidado senão a gente acaba... é que nem deixar a cobra no quarto solta e falar que ela é obediente. Uma hora vai ser picado, né? E depois não adianta falar que é golpe também, né, gente? A gente tem que se posicionar e a esquerda não dá. Se a gente não se posicionar e educar o pessoal em relação à extrema-direita, a gente vai ser engolido por esses caras que estão aí. Pois é, então muito obrigado aí, Bob. Valeu, tamo junto. É rock! Eu estou aqui com o Minhocão, né, Jonas Minhocão, né? Um cara aí da poesia, né, que acostuma aí nos eventos underground, o cara também bastante combativo. Jonas, Minhocão, o seguinte, né, qual que é a importância, o que esse tipo de evento significa aí pra você? Então, o evento de hoje significa algo muito maior, que ele já fala sobre a desocupação do Pinheirinho, né, que foi uma violência, né, pelo ex-governador Geraldo Alckmin, né? Desabrigou várias famílias. E também pra gente pensar como consciência de classe e entender que, exemplo, o Bolsonaro saiu, o maior bolsonarismo está aí, entender que o governo nosso não é esquerda, que a realidade, a guerrilha é nós, por nós, na periferia. E aí a gente precisa escutar mais, sabe? Escutar mais a necessidade do outro, entender qual o mecanismo, entender também que é importante ter ações políticas, como a Erika Hilton, né, que está aí, né, lutando pela gente, pela gente LGBTQIA+. E também é muito importante a mesa de debates, né, o que vocês fazem, né, o espaço que vocês dão pra gente, que é isso, a gente tem que aprender muito com o outro, esse é o caminho. E, assim, qual que é a importância desses eventos sempre estarem ligados aí com a discussão política? Eu acho que, primeiro, é ocupar, né, eu acho que seja um som com bandas, com grafite, arte, mas eu acho também que dá mais espaço pra galera nova que está chegando, porque a revolução é do novo, né, porque eu sinto que a gente está numa desconstrução muito forte ainda, eu tenho 35, eu sinto ainda que eu tenho muitas coisas a quebrar em mim, e eu tenho aprendido muito com a galera de 18, de 19, e é isso. É isso aí, valeu, minhoca. Eu que agradeço, obrigado. Eu estou aqui com a Tati do Anversa, uma das bandas que vai se apresentar aqui no evento, né, chamado do Sindicato Petalúrgico. Tati, qual que é a importância, né, pra vocês e pra banda se apresentar num evento que é chamado Um Sindicato? Bom, é fazer parte, né, desse movimento, todos nós somos trabalhadores aí, estamos envolvidos, né, e tem a questão da representatividade também, né, de ser mulher, de estar aqui, ter outras mulheres, e também pra poder apoiar aí essa arrecadação que estão fazendo nos alimentos, né. Sim, e, né, e qual que, ainda nessa pegada, qual que é a importância aí, né, da política e a cultura, da política, né, e esses eventos sempre estarem juntos? A importância é a gente ocupar, né, os espaços que nos pertencem, é a gente se manter presente, forte na luta, defendendo os nossos direitos, quanto pessoas, quanto trabalhadores, quanto mulheres. Então é isso aí, valeu, Tati. Eu é que agradeço, valeu. Eu estou aqui com a Nata, do Manager Cadáver, né, que está aqui ajudando a organizar o evento junto com os sindicatos metalúrgicos. Nata, qual que é a importância aí pro Manager estar participando de um evento que é chamado por um sindicato? Então, nós somos uma banda formada por trabalhadores que vieram da indústria e da prestação de serviços, então, pra gente... Olha galera, vamos chegar aqui, o sol vai rolar. A gente está representando o Brasil, sempre que a gente vem, né, ninguém da banda é abastado. Beleza galera, nós estamos arrombando o frente, são uma banda de... Maravilha, né, e pra gente terminar aí, né, duas bandas, né, com um estilo diferente, né, que é com vocais feminino. Qual que é a importância disso aí pro Underground? Então, o meu vocal não é essencialmente feminino, meu vocal é cultural, né, ele é com técnica, então, ninguém não sabe se é a mulher ou o homem que não ganha nada, 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 nada. É, 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 é o espaço que sempre foi composto, né, também, essencialmente por, é, é, minorias também, que são na realidade a maioria, então, ter, ter essas apresentações do papo é realmente importante. Então, é isso aí, muito obrigado. Oi? Muito obrigado. Ah, eu que agradeço. Eu estou aqui com o Leandro do RockoPlant, né, acabou de se apresentar aqui no evento. Leandro, primeiramente, o que você achou aí do show aí da banda? Pô, da hora, primeiramente, aí, ó, agradecer aí ao canal aí, o que nada a gente está falando, e é uma satisfação estar no rolê hoje aí com essas bandas-feras, ainda mais hoje aí relembrando a reintegração de postos de Pinheirinho, e fazendo essa festa aí com essa galera aí da hora, cantando e dançando aí, pô, satisfação estar aqui, muito legal mesmo. E, Leandro, qual que é a importância aí, né, de um evento montado, né, por um sindicato, né, qual que é a importância aí da banda participar de um evento como esse? Cara, ó, primeiramente aí, cara, o parabéns ao sindicato aí por estar trazendo a cultura de volta, entendeu, para a galera, ainda mais fazendo um evento gratuito aí, para a galera entrar, participar da cultura, estar com o microfone aberto para fazer poesia, para cantar. Então, isso aí é muito importante, importante a mensagem que ele quer passar para a sociedade, hoje, para a gente se unir mais e se ajudar mais. Aí está a palavra do Leandro, muito obrigado. Valeu, eu que agradeço aí, tamo junto. Eu estou aqui com o Lecão do Amnésia Coletiva, né, Lecão, primeiramente, qual que é a importância aí de estar presente, e compor aí uma atividade que é chamada por um sindicato? Primeiramente, cara, obrigado mais uma vez, está aí no canal do Guilherme aí, dando entrevista, né? Cara, e está tocando pelo sindicato hoje aqui, o Bob chamou a gente, o Bob é um amigo de longa data, né, cara? Sempre apoiou a Amnésia Coletiva. Cara, hoje a importância é total, assim, ainda mais que eles estão numa luta fodida aí, aqui no Vale do Paraíba, né, então, hoje a importância de tocar nesse evento é bem maior, pela luta que eles estão tendo esse mês agora aí. E é, mais uma vez, mostrando que é possível, né, o sindicato, é possível juntar política, né, juntar política de contestação, né, com cultura, né? Com certeza, é importante sempre ter a cultura junto com a política, ainda mais a gente que toca punk rock, cara, então a gente sempre é uma banda politizada, politizada, então a gente tamo junto aí. Então é isso aí, muito obrigado, Lecão. Valeu! Eu estou aqui com o Gustavo aí, que possui duas bandas, né, que está tocando, uma é vocalista, outra é baterista. Gustavo, primeiramente, qual que é a importância aí de um evento como esse, chamado pelo sindicato? A importância é gigantesca, né, Guilherme? Satisfação estar falando com você, com o mês de debate, a organização dos trabalhadores, né, é super importante para a revolução, e as artes, ela tem um papel fundamental nisso, que é a da organização dos músicos, dos artistas, pintores, escritores, hoje a gente está tendo aqui também uma exposição também de fotografia, então, assim, a importância é suma, porque é assim que a gente vai conseguir alcançar novos pensares e esclarecer também a luta, e esclarecer também como a união é importante para a gente conseguir prosperar um amanhã melhor. E, Gustavo, isso mostra que política, cultura, política, o underground, andam sempre junto, né? Sim, é, sim. Eu acho que é uma simbiose, né, cara? Não tem como você falar de arte, você falar de política e vice-versa, porque um é reflexo da outra, né? Então, eu acho que o artista, ele tem que ser politizado, ele tem que entender o momento histórico que está vivendo e o seu local na sociedade. E com a sua arte, ele também tem que saber que ele alcança novos públicos e também ele dita tendências, ele faz pessoas pensarem. Então, a gente tem um papel fundamental, seja no underground, tocando, fazendo conteúdo, produzindo o que for de material para a mídia popular e sendo mídia independente, a gente tem que ter a responsabilidade de mostrar a luta contra o fascismo, mostrar que eles estão ainda presentes em opiniões retrógradas, como homofobia, racismo. E isso, a gente unido, somente unido, a gente vai conseguir destruir essas mazelas da sociedade. Então, é isso aí. Muito obrigado aí, Gustavo. Muito obrigado pelo espaço aí, Mês em Debate, canal da rua. Se inscreve aí, você que não conhece o meu trabalho. Eu tenho lá o arroba canal da rua, arroba Peste Puck Rock, fomenta a cultura aí há mais de 20 anos e tamo junto. Obrigado pelo espaço aí, é nóis. Valeu. Eu estou aqui com a Aninha, DJ, e também o vocalista de banda que está aqui no evento. Aninha, primeiramente, qual que é a importância de um evento aí, chamado pelo sindicato, está ocorrendo aí com várias bandas boas? Boa noite, gente. Eu acho muito importante esse rolê está rolando aqui hoje. É muito bom ver as bandas da cena aqui no Vale representando. E a gente espera que a galera venha prestigir, né? E conheça, né? Às vezes conhece uma banda, não conhece a outra. Acho muito importante essa junção toda, e pra ver a galera unida, né? É importante pra gente, ainda mais atualmente. E Aninha, qual que é a importância aí, né? Da política e cultura estarem andando junto, né? Uma vez que o evento é chamado por um sindicato. Eu acho importante a questão da informação, né? Acho importante a junção das culturas pra que essa soma cresça ainda mais, né? Acho que as duas coisas precisam somar e andar juntas. Isso acho que foi muito interessante a iniciativa e espero que a galera curta. Então é isso aí, muito obrigado.